É um momento agora de decisão e certamente que deve passar na cabeça de vocês, principalmente quem disputou o ano passado, aquele jogo da Ilha do Retiro, de 2 a 0. Você está sonhando muito com aquilo? Eu acho que a gente tem que trazer à memória aquilo que vai nos dar esperança. Eu trago sempre à memória os dois jogos que a gente teve na Ilha do Retiro. Eu participei só de um, que foi o da final. O outro, infelizmente, eu tive um desconforto na coxa e fiquei de fora. Então, durante a semana, não só um dia, mas a semana toda eu venho relembrando, venho procurando colocar na minha mente aquilo que vai me dar esperança, aquilo que no passado nos trouxe alegria, para que no presente possa também trazer essa alegria. Vocês têm algum tipo de ritual diferente? Não é nem ritual, mas algum tipo de concentração diferente? Eu sei que alguns são evangélicos, é o teu caso. Vocês procuram, nesse período agora, se concentrar também na fé para ganhar mais força? Eu acho que não é diferente, não só no momento de final, mas eu estou falando por mim, particularmente. Eu me concentro para um jogo a semana inteira, nos trabalhos. E, claro, com a fé também. A fé, a Bíblia diz que ela é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então, você tem que ter certeza daquilo que você está esperando. Então, eu procuro sempre me posicionar, sempre ter a fé e acreditar. Fé é você acreditar naquilo que você não está vendo. Então, aquilo que eu não estou vendo lá na frente, eu já acredito que já está comigo. E é isso que eu estou crendo, é nisso que eu estou passando para os meninos, como eu posso, aquilo de como eu sou. E eu procuro passar para o grupo aquela confiança, aquilo que Jesus nos ensinou, acreditar sempre, não nunca desistir. O Membro, e o que vocês esperam no esporte? Tem gente apostando que vem no 3-6-1, lá também fecha treino, a mesma coisa daqui, o Marcelino só na frente. O que vocês acham que o esporte vai manter o que ele fez, por exemplo, contra o Nalto no segundo jogo na Ilha do Retiro? Ou de repente eles podem se surpreender e sair mais para o jogo? Esse ano o esporte tem a vantagem. Como a gente também está fechando os treinos, ele também está fechando. Então, isso vai causar dúvida tanto de um lado como de outro lado. Então, a gente não sabe da formação que ele vai vir e eu acho que da mesma forma ele não sabe da formação que a gente vai enfrentar ele. Então, tudo vai ser resolvido no domingo. A gente tem amplas condições de chegar lá e fazer um bom jogo. E aí, consequentemente, a gente saiu com o título. Por que o treino secreto pode mudar na decisão? Porque são 25 jogos para cada um no campeonato. Não contratou de um tempo para cá porque o regulamento não permite. E a gente não tem visto nada de diferente, nem de jogadas. É mais vezes para dar um olho para a valorização do trabalho ou realmente tem algo diferente, mas que de repente no jogo não é percebido? Eu acho que cria aquele clima de rivalidade. tanto de um lado como do outro. Então, estudar a equipe adversária. A gente não sabe a formação que eles vão vir e o professor vai colocar quem ele colocar. Eu acho que vai surpreender ele também porque ele não sabe também a formação que o professor também vai entrar. Então, cria esse clima de rivalidade. Por se tornar de uma final, eu acho que isso é bom. É bom porque as atenções vão estar mais retomadas para a final. Por si só, a ansiedade já existe. É um jogo diferente, final, muita coisa envolvida. Agora, o que é que você faz para a ansiedade não atrapalhar? Eu procuro ficar tranquilo, relaxar. Como eu falei, trazer à minha mente aquilo que vai me dar esperança. Escuto meus louvores, que é normal todos os dias. Medito na palavra. E foco muito no meu trabalho. Foco no meu trabalho porque durante a semana eu procuro trabalhar ao máximo porque eu sei se eu trabalhar ao máximo, se eu me dedicar. No domingo vai ser o resultado da semana. Então, a semana tem que ser muito bem valorizada. Tem que ser muito com o trabalho mesmo, com a garra, com a força para que no domingo não possa ser diferente. Qual foi a análise do treinamento de ontem aqui no Abuditura? Treinamento muito bom. O professor também falou depois do treino. O treinamento foi um treino excelente. E vamos treinar nesses dias que antecedem o jogo do domingo. O Bem, eu estou trazendo aqui para a tua essa imagem que a gente colheu hoje de manhã lá no retiro com os ambulantes vendendo a faixa de campeão 2012 do esporte já. Eu queria saber o que é que passa pela cabeça de vocês vendo essas imagens. Se tem já torcedor do esporte já comemorando, enfim. Olha, eu acho que torcedor, cada um tem sua opinião. E se eles estão achando que já ganhou, tudo vai ser resolvido no domingo. Então, a gente está se preparando muito bem. A gente tem amplas condições de chegar lá e reverter o resultado. A gente tem que reverter nada, só uma vitória nos interessa. Então, a gente vai com esse pensamento, acreditando sempre que a gente sabe que a gente tem condições de ganhar do esporte lá dentro. E que garantias você pode oferecer ao torcedor, menos? A garantia é que a gente vai lutar, batalhar, ter a garra, ter a força, como sempre foi esse time de guerreiro. A gente não pode deixar cair essa identidade que nós mesmos construímos, desde o ano passado, que foi campeão, subiu de divisão. E estamos em uma final, mais uma final. Então, essa vai ser a identidade, passar, o professor vai passar para a gente durante a semana, no domingo, vai analisar bem para que a gente possa entrar focado, ligado. que, vamos falar assim, é um tiro. Só nos interessa a vitória. Então, a gente vai em busca da vitória para quem possa sair de lá com o título. Tá lindo. Bom, meu irmão, esse forte jogo foi um simples debate. 0,10 gols. Você tem que ir para cima, irmão, em buscar realmente a vitória para conseguir esse título. Como é que o Santos vai reparar esse jogo? Como é que o Santos vai reparar, irmão? Porque ele não pode falar mais, irmão. Tem que ir para cima. Como é que ele está preparando vocês para buscar esse resultado? Ele está preparando bem, ele sabe as peças que ele tem e aonde ele vai colocar, o que ele vai usar. Então, esse treino fechado também é por isso, que ele vai testar, ele vai ver quem ele vai colocar. Então, a gente sabe que só a vitória nos interessa, o empate dá o esporte. Então, a gente tem que entrar muito determinado, ligado e com paciência. A gente sabe que são 90 minutos, no qual aos 45 segundos tempo, tiver 0x0, a gente pode fazer uma gol e a gente é campeão. Então, a gente tem que ter muita paciência, jogar no meio do retiro também lotado com a torcida do esporte. Então, a gente tem que ter paciência, tem que estar ligado e tem que ter atenção. Aquilo que o professor pedir para a gente fazer e a gente procurar fazer para que a gente possa sair de lá com o resultado. Então, a gente tem que ter paciência, tem que ter paciência, tem que ter paciência, tem que ter paciência. Então, a gente tem que ter paciência.